Ou são todos vocês foods por aí? Vocês gostam mais do sabor das comidas brancas? Ou os alimentos em tons mais escuros são a sua preferência? Que tal iniciarmos uma batalha? Isso é um terremoto? Uh-oh! Eu não posso vencer numa luta assim! Estamos caindo! Prontos para a primeira rodada? Que tipo de bebida é essa? Qual é a desse canudo super chique? Talvez você deva apenas abrir o seu! Tá legal! Bem, eu ainda estou bastante confuso! Mas quero dar uma chance a isso! Eu não sei dizer onde termina ou começa! Vamos ver aqui! Sério, Ellie? Pelo menos eu tentei! Deixe-me consertar essa bagunça pra você! Assim parece muito melhor! Você está vendo essa ponta aqui? Coloque-a na sua bebida! E veja o canudo trabalhar! E temos contato! Acho que agora eu entendi! Está chegando! Eu posso ver! O que acabou de acontecer? O que é isso? Ellie! Essas bebidas literalmente subiram as nossas cabeças! Hum... Sorvendo com canudos malucos! Isso vai resolver! Apenas uma borrifada ou duas devem bastar! Uau! Obrigado, doutor! Você acha que isso realmente funciona? Só uma maneira de descobrir! Uau! Isso foi estranho! Eu sou eu novamente! Sua vez! Parece ser o meu rosto! Isso é incrível! Vamos nessa! Você sente algum cheiro? Seja o que for! Acho que está podre! Você pode começar, amigo! Sim, é um prato de cebolas mesmo! Beleza! Vamos ver o seu! Está legal! É alho, velho! Que idade essa coisa terá? Isso é nojeito! Sim, eu ainda tenho cebolas! Ah, eca! Não dá nada! Gente, isso é pior do que eu pensava! Meus olhos estão lacrimejando só de olhar! Está queimando! De repente, fiquei super nervosa! Isso não vai me matar, não é? Certo? Aqui vou eu! Na verdade, é delicioso! Tem um sabor muito bom! O que é isso? Não sei! A energia está estranha aqui! Quem é você? Eu estou aqui para roubar suas almas! Isso é alho? E cebola? Não! Ele se foi? Escapamos por pouco! Essa comida fedorenta não salvou! Vamos estocá-las! Você está pronta para isso? Eu não consigo ver o que é! Seu palpite é tão bom quanto o meu! Sem medo! São chips! O meu parece legal! Parece uma lata cheia! Verdade! Os meus são bonitos e claros! Olha só que beleza! Uma explosão de sabor! Este é o meu novo sabor favorito! Espero que os meus sejam igualmente saborosos! Vamos ver! E eu nunca vi chips pretos antes! Você acha que o sabor é tão bom quanto parece? Vamos descobrir! Uh! O sabor é meio... Defumado! Qual é? Isso é ótimo! Hã? Minha mão é grande demais pra isso! Hum! Acho que eu vou mostrar o meu truque! Está vendo esse papel? Dobre ao meio, estilo cachorro quente! Agora me dê essa lata! Deslize o papel pra dentro! E retire seus chips! Você é mágica, Ellie! Oh! Como eu senti sua falta! Funciona quase como por encanto, não? É! Eu poderia comer essas coisas o tempo todo! Aqui vamos nós! Você deve estar brincando comigo! Esse hambúrguer parece perfeito! Mas aquele ali parece de outro mundo! Ei! Quer fazer uma troca? Já sei! Você pode comer dois hambúrgueres? Ah é? Deixa eu pensar um pouco! Mais rápido! Quantos pães seriam necessários? Hum! Sim! Parece uma troca justa agora! Eu vou devorar essa coisa! É o hambúrguer mais lindo que eu já vi! Hum! Suco lento, hein? Agora eu tô muito animada com os meus! Vou começar com uma grande mordida! Sim! Isso é fantástico! Matt! O quê? Você se... Parece com... Comigo! Rápido! Vamos destrocar! Mastiga mais rápido! Vamos! Ainda bem que funcionou! Cara, eu não curti aquelas tatuagens! Pronta? Primeiro você, Ellie! Olá, canudos de balas! Isso com certeza parece interessante! Será que são doces? Eles se parecem mais com minhocas do que com qualquer outra coisa! Olha só como se mexe! Você e seu estômago fraco! Hum! Poderiam ser um pouco mais doces! Ok! Muito mais doces! Por que você não abre o seu agora? Ok! Ah... O meu parece igual, mas de cor branca! Eles parecem muito bons, na verdade! Parecem mesmo minhocas! Eu tenho uma ideia! Sim! Não sorte, Ellie! Vamos ver até onde essa coisa estica! Tá legal! Ah... Isso é apenas de passagem! Pintura legal! Desculpe! Só um segundo! Acho que ainda vai um pouco mais longe! Vamos lá! Uou! Isso vai deixar um roxo! Você está meio que no meu lugar aqui! Muito melhor! Então! O que vem agora? Posso começar dessa vez? Uh! Eu já comi com o molho de soja antes! Mas... Eu não tenho onde colocá-lo! Já sei! Espere! Vou abrir o meu, eu acho! Uma garrafa gigante de leite? Parece fresco! Sim! Certamente é desnatado! Espere! Eu sei o que fazer! Só os animais bebem da garrafa! Eu me pergunto quanto cálcio terá aqui! Ok! Estou pronta para o meu molho de soja! Esta refeição poderia ser melhor! Sushi e molho de soja é tudo de bom! Partiu! Mergulhar! Vem cá, rapazinho! Deixa eu mergulhar bem! Essa é uma delícia salgada perfeita! Isso não é bom! Aquele médico ainda está por aí? Você acha que gostaria de participar do desafio de comida branca versus preta? Que alimentos você não come sob hipótese alguma? Aquele alho envelhecido parecia bastante intenso! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Ainda não assistiu a esses aqui? Não perca nenhum dos nossos vídeos inscrevendo-se no nosso canal no YouTube! Tchau, tchau!